É explicar cada um na sua especialidade, cada um na sua área, o que a galera precisa saber e principalmente não só a informação correta, mas é o jeito de transmitir. Ou seja, falando a linguagem que o povo entende, não falando medicinês. Por isso que eu convidei o doutor Paulo Airosa Galvão, do Sírio-Libanês, nefrologista renomado e renovado, que está sempre em forma, para falar para a galera sobre a questão dos rins. Professor, afinal de contas, para que serve essa porra dos rins? A gente didaticamente explica que os rins servem como filtros. Eu costumo dizer que nem a piscina do clube tem o filtro para limpar a água da piscina. Os rins têm esse papel de tirar as impurezas do corpo humano, excretar isso pela... E ali, pelo que a gente está mostrando, doutor, são dois rins, todo mundo tem dois rins. Tem gente que nasce raro, mas tem gente que nasce com um rin só e vai bem. Isso é outra coisa, mas aí... Normalmente, tem dois rins. E tem gente que pode retirar o rin, vamos falar sobre isso. Mas, normalmente, todo mundo nasce com dois rins. Dois rins aqui no abdômen e na parte de trás. Porque tem um erro que muita gente fala no singular, não é? Estou com problema no rin. O rins. Ou no rins, ou no rin. Na verdade, são... Então, você está sabendo. São dois rins. E o doutor Paulo está explicando para que serve a importância dos rins. Filtrar o sangue, limpar o sangue das impurezas. E aí começa a série de perguntas. Quer ver? A primeira. Di Ferreiro, o que você quer saber dessa figuraça? Fala, Faustão. Fala, galera. Tudo certo? Di Ferreiro aqui. Existe uma quantidade certa, exata de água para a gente consumir por dia? Ou isso varia de pessoa para pessoa? Quer ver? Não é todo mundo fala que tem que beber dois litros, três litros. Todo mundo ouve isso, não é? E todo mundo tem que beber dois, três litros? Tem que beber um copo? Depende da pessoa. Como é que é isso? A primeira coisa é que, quando a gente fala de água, não é água, é líquido. Quer dizer, o indivíduo que toma chá, que toma suco, come fruta, toma sopa, então ele está tomando líquido. Ah, bom. Então, já mudou de figura. A primeira coisa é que, quando a gente fala, não é exatamente água, mas líquido. Líquido dentro desse bolo todo aí. Isso. O que ocorre é que a gente tem sensores, tem estímulos, tem receptores no corpo que dizem para a gente se a gente está precisando de líquido ou não. Então, você tem sede quando você está precisando de líquido. De uma maneira geral, indivíduos saudáveis não têm a obrigação de tomar um volume pré-estabelecido de líquido. Se você tiver sede, você bebe. Se você não tiver sede, não bebe. Não tem essa coisa. Não, todo mundo tem que tomar dois litros de água. Três litros. Isso aí é uma falácia. Isso aí não tem nada a ver. É mito ou verdade? A gente vai tirar fora pessoas que têm doenças, que têm cálculo renal. O indivíduo saudável, se tiver sede, bebe. Se não tiver sede, não bebe. Quando a gente vai ficando menos jovem, a gente sabe que a bexiga fica diferente, armazena menos urina. A gente tem que levantar mais vezes para urinar. O homem tem a questão da próstata. A mulher tem a questão da menopausa, menos hormônio, atrofia do assoalho, pélvico. Então, a bexiga não fica tão controlada. Você começa a não controlar esse volume de urina. Então, começa a causar dano. O indivíduo tem que urinar, levantar à noite, não sei quantas vezes para urinar. Tem urgência miccional, tem que sair correndo para urinar. Então, não só não ajuda nada tomar dois, três litros, tomar água a mais do que aquilo que necessita, como começa a atrapalhar. Prejudica até. Então, para os rins é bom beber muita água. Não, para o indivíduo que tem doença renal, pior ainda. Na maioria das vezes, a gente restringe a ingestão de líquido. Mas, o pessoal jovem da plateia, se tiver com sede... Essas meninas aqui, dançando, tem que ficar entupindo de água? Não, se ela estiver desidratada, ela vai ter sede. Aí, elas bebem água. Se não está com sede, tudo certo. Líquido, embalada também. Está vendo? Se é bom para você prestar atenção, vocês também. O que eles tomam na balada também, vai como líquido ou é discutível? A bebida alcoólica, por exemplo, ela é um diurético. Então, o indivíduo que bebe bebida alcoólica, urina mais, isso pode desidratar. Olha aí, está vendo? Mas, aí, a pessoa vai ter sede. Sim, mas o doutor Paulo falou que líquido é sopa, chá, leite, sopa. Suco. Suco. Não precisa beber água, eu não gosto de água. Toma chá, toma leite. Já está interessado, o que você quer saber? Eu quero saber que eu tenho um problema com refrigerante. Ele já pergunta, ele passa metade da pizza falando de futebol com o Airosa. Aqui ele tem chance de perguntar, então pergunta a sério. Doutor Paulo, eu sou louco com refrigerante, eu tomo, sei lá, três, quatro latas por dia. Isso pode afetar meus rins ou não? Não, o excesso de refrigerante tem uma substância chamada oxalato, que pode, eventualmente, favorecer o aparecimento de cálculo renal. O outro problema é o refrigerante, quando ele não é diet, ele tem muito açúcar. Tudo que é exagero, está vendo? A gente só aprende depois de ver isso aí. Pode tudo com moderação. Olha aí, outra pergunta agora, quem que é? Depois de Ferreiro, Veloso. É ele que é palmeirense. O Airosa que é palmeirense. Não, é São Paulinho, sacanagem. Pergunta para o doutor Airosa. Velousão. Fala, Faustão. Que prazer e alegria estar participando do seu programa. Aliás, parabéns pelo sucesso, mais uma vez, na Band, na sua casa, né? Deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida. Existe uma idade que a gente está mais propenso a ter problemas renais? Uma bela pergunta. O Veloso foi um dos maiores goleiros da história, no Palmeiras, no Santos, com um cara extraordinário. E hoje é um sucesso, no terceiro tempo, como comentarista, com o nosso Milton Reves. É um dos astros da equipe de esportes, comandado pelo Denis Gavassi, aqui na Band. E a pergunta dele tem tudo a ver, né? O problema renal pode aparecer em qualquer idade. Criança pode ter. Criança pode ter problema renal? São coisas graves, às vezes, adulto, jovem, pode ter, adulto, pode ter. Mas, quanto maior a idade, maior a chance de ter insuficiência renal. Agora, em março, se comemora o Dia Mundial do RIM, que é uma iniciativa da Sociedade Internacional de Nefrologia. Isso acontece no mundo inteiro? No mundo inteiro. Para alertar para questões renais. E o alerta desse ano é sobre educar. Eu acho que as pessoas desconhecem, mas, por exemplo, acima dos 60 anos, isso é dado americano, do Centro de Controle de Doenças Americanas, CDC. Eles estimam que, mais ou menos, um terço dos americanos tem algum grau de disfunção renal. Olha que loucura. Mais de 60 anos, um terço da população americana. Então, respondendo a Veloso, quando mais idoso, por causa de problemas cardíacos, de problemas hepáticos, de diabetes, de hipertensão, então aumenta... Mas tem como evitar isso? Por exemplo, elas que são jovens, João, um monte de gente jovem, o que dá para fazer para evitar de ter problema renal? Algumas doenças renais não dependem da gente. É sorte ou azar, a felicidade é ter uma doença autoimônica. Fora a genética, que é uma herança que ninguém quer, mas é isso. Mas é pressão alta, diabetes, obesidade. Então, essas coisas juntas são fator de risco para a doença cardiovascular. Então, se o indivíduo controlar a pressão arterial, se o indivíduo controlar o preso, se o indivíduo evitar de ter diabetes para aqueles diabéticos controlar o diabetes, descontrolar a pressão arterial, você reduz a chance de ter problema renal. Doutor Paulo Airosa Galvão, aqui do Ciro Libanês, um dos mais renomados nefrologistas do Brasil, ajudando a gente aqui nessa prestação de serviço público. Já tivemos o Di Ferreiro, o Veloso, grande goleiro, comentarista da Band. Agora, Hugo Bornember, tremendo ator, craque nos musicais. Fala, Hugo! Fala, Faustão! Fala, figura! Deixa eu aproveitar que vocês estão falando sobre rins e perguntar, né? Quais são os sintomas iniciais que podem indicar que a gente está com um problema aí nos rins. Um beijo, obrigado! Ela pergunta do primo do William Bonner, família Bornember. Quando dá sintomas, pode ser inchaço nas pernas, pode ser pressão alta, pode ser emagrecimento. E uma das pistas que a gente usa é, você é diabético, você tem pressão alta, você tem alguma doença cardíaca grave, tem alguma doença no fígado grave, está fazendo um tratamento oncológico com drogas, tem alguma doença reumática, usa muito anti-inflamatório. Então, é muito menos sintomas, como ele perguntou, e muito mais sinais de história clínica. Então, ah, não, eu não estou inchado, eu urino bem, não tenho pressão alta, então eu não tenho problema renal. Provavelmente não, mas é uma coisa traiçoeira. Então, quando as pessoas vão ao médico fazer exame de check-up, a gente vai dizer, escuta, checa se está dosando um exame de sangue chamado creatinina e um exame de urina. Essas duas coisas ajudam a fazer o de grau. Os dois exames já dá pra... Só isso. Que normalmente eles estão... Anny Lotherman. Professor, quem pratica exercício físico, por exemplo, a corrida, a corrida pode ajudar a produzir mais pedras nos rins ou não? Isso é mentira. Não, então pedra no rim... Tem cristal e pedra. Cristal, o que é? Cristal seria o que antecede a pedra. Então, quem começa com cristal, um dia vai ter pedra. Não necessariamente. Também não. Tem gente que vai com cristalzinho lá. Mas deixa eu ver o saco tal do cristal. Mas os cálculos... Olha que negócio, que ele já tem pedra no rim aí. Olha lá as pedrinhas. Olha lá, a Stephanie sabe disso aí. Agora, o que eu costumo dizer assim... Olha lá, olha como é que é. O louco, é daquele tamanho ali, ou, doutor Paulo? Ali à esquerda, que tem algumas imagens, aquilo é o cálculo, seria o cálculo no rim. Normalmente ele fica grudado ali, aderido à parede da pélvis renal. Então, quando o cálculo está lá no rim, ele não dá sintomas. Sim. A hora que ele desprende e cai nesse canal... Aí ele está em repouso e não incomoda nada. Isso. E a pessoa também não descobre, também não sabe que tem. Não, faz um exame, achado exame. A hora que ela desprende e entra nesse canal, ele entope o canal e dá aquele quadro de dor conhecido de cólica renal. Mas é importante, respondendo a tua pergunta, assim, o cálculo renal, ele não é uma doença. Ele é um sintoma de diferentes doenças. Como assim? Ó, tem quatro meninas ali que têm cálculo renal. Cada uma delas tem uma doença diferente. Tem hipercalciúria primária, tem hipocitratúria, cistinúria, hiperparatiroidismo. E mulher e homem é o mesmo jeito? É. Então, a primeira coisa... A mulher não tem problema de rim. A mulher tem problema de rim igual ao homem. Mais ou menos a mesma incidência de cálculo renal. Então, uma pessoa que tem muito cálculo renal, a primeira coisa é saber qual é a doença dela. Então, aí, quem faz muito exercício de uma maneira moderada, tudo bem. Se a pessoa faz exercício e não se hidrata adequadamente, ela pode piorar o cálculo renal. Para quem tem cálculo renal, essa história de tomar dois, três litros de líquido por dia, vale. Aí sim, é um dos tratamentos... Então, o indivíduo que tem cálculo, olha, você vai exercício, você transpira, está calor. Então, cuidado para não desidratar. Pergunta para a galera, Taiane. Doutor, a galera aqui quer saber se depois de algum problema nos rins é possível que ele se recupere 100%? Então, esse filtro, os rins, imagina que é uma caixinha que você abre e lá dentro tem um milhão de filtros. São os glomérulos, os túbulos renais. Então, você tem pacientes com insuficiência renal que têm dezenas de doenças que acometem o glomérulo, o túbulo renal, o intestício, as artérias. Então, tem algumas doenças renais que o indivíduo, essas de UTI, por exemplo, o indivíduo fica na UTI fazendo diálise, sem urinar nada e depois de um mês ele está... Diálise, o que é? Ele entra em uma máquina... Filtral, substituir o rim. Vai substituindo o rim. Olha lá. É isso? Exatamente, isso é uma fotografia de um paciente em diálise. O indivíduo que não tem rim funcionando, que tem menos de 10, 8% de função renal, precisa, em média, três vezes por semana, umas quatro horas, fazer essa filtragem, até que o ideal seria ele pudesse colocar um rim novo, fazer um transplante. Mas tem pessoas que ficam em diálise por alguns dias ou semanas e recuperam totalmente. Então, tem sim doenças renais que se recupera. Tem outras doenças que não recupera nunca, só colocando o rim novo. Então, depende do tipo da doença. Pergunta da galera. Vamos lá no telão. Meu nome é Ana Clara, eu sou do Rio de Janeiro. E a minha dúvida é se a cor do nosso xixi pode denunciar algum problema. A cor do... O xixi. A cor da urina... A resposta é não. Pode, mas a resposta é não. Porque todo mundo se liga muito mais nisso do que deveria. Todo mundo olha o xixi que faz e o dos outros também. Não, e às vezes você está andando lá pelo hospital, tem aquela televisão ligada, você passa lá, vejo algum programa de saúde, aqueles potinhos. Clarinho, mais amarelo, mais amarelo. Olha, se a urina está clarinha assim, está tudo bem. Se está amarela, que você está desidratado. Tudo isso é bobagem. Então, de uma maneira geral, a cor da urina varia muito com o alimento, com o grau de hidratação. Até o remédio que pode estar tomando. Total, toma vitamina A. Agora, se sair sangue na urina, ela dá alguma pista. Do contrário, é um indício muito fraco, é uma pista ruim. Está aí a resposta para a Clara do Rio de Janeiro. Mais uma, vamos ver. Oi, Faustão. É Cássia de Curitiba. Eu queria saber, chá caseiro elimina as pedras nos rins? Chá caseiro resolve o problema, a Cássia quer saber. Então, quando as pessoas falam, isso daqui é bom para cálculo renal. Eu falo, mas para que cálculo renal, cara pálida? A gente falou que tem várias doenças diferentes. Então, a primeira coisa é essa, dependendo do tipo de cálculo renal, você tem um tratamento ou outro. Não existe um cálculo renal só que você dá uma estiringada e acaba com ele. Mas existem algumas noções gerais. Então, assim, comer pouco sal ajuda a formar menos cálculo renal. Comer muita fruta, verdura, salada, rica em potássio, ajuda a não formar cálculo renal. Comer menos proteína, o médico proibiu, não, não, comer menos proteína ajuda a não formar cálculo renal. E ingerir bastante líquido também ajuda. Então, o chá, ele vai ajudar porque você tomou bastante líquido, mas especificamente o chá de quebra-pedra, lembra que as coisas não têm nenhuma evidência. Então, você pode tomar bastante chá, bastante limonada. Quer dizer, isso aí é bom para o dono da fábrica que vende. Se a gente tiver uma fábrica de chá, a gente vai... E aquele negócio que falou, não, o cara que tem problema no renal não pode comer tomate, não é isso que vocês... Semente do tomate para quem tem pedra no ciência. Semente de tomate. O que mais? Hã? Aí, você que é a doutora Maiara também. É tudo esse negócio, fica dando, sabe, medicina da internet. O que você ouviu falar? Na verdade, meu pai sempre teve cálculo renal. Eu já vi várias vezes ele entendo crises de chorar. É triste. E ele sempre teve uma preocupação de eu herdar isso dele. Então, ele sempre falou, Maiara, bebe muita água. E eu sempre fui fissurada em tomate. Comia igual maçã. E ele falava, não come a semente do tomate, vai dar cálculo. Eu queria saber se é mito ou se é verdade. Hoje à noite, você pode comer uma salada de tomate. Está vendo? É mito, é mito. É mito, olha. Isso que é importante, gente. Porque tem muita coisa que a gente ouve falar. E olha aí, o Petropaulo está aqui por isso. A preocupação do teu pai procede, porque o cálculo renal tem uma questão genética. Felizmente, você é filho do seu pai e da sua mãe. Então, eventualmente, você pode herdar ou não isso. A galera aqui fazendo as perguntas para todo o Brasil. Fala. Você tem pergunta, João? Doutor Paulo, todo mundo fala que a retirada do cálculo renal é uma cirurgia bem complicada. Como é que é? É super invasiva? A primeira coisa é definir se o cálculo deve ser retirado ou não. Então, quando o cálculo está lá nos rins, não dá sintoma e é de um tamanho pequeno, tal, tal, você não vai lá mexer, porque pode... Enfim, tem indicações ou não. Quando o cálculo cai naquele canal, que tinha mostrado ali, e entope o canal, você tem que ir lá e tirar. Antigamente, era uma cirurgia aberta. Tinha que cortar, abrir e tirar. Agora, você faz por endoscopia. Entra pelo canal na urina, cai na bexiga, isso é coisa do Arnaldo. Vai ali dentro e tira aquele cálculo, coloca um cateterzinho ali por alguns dias e depois retira. É um procedimento conhecido, feito no Brasil inteiro, é feito por urologistas, não por nefrologistas e muito seguro. Tem mais. Solta mais aí a galera. Oi, Faustão. Meu nome é Mariana, sou do Rio de Janeiro e minha dúvida é a seguinte. Todas as pessoas podem doar o rim para quem precisa? Isso é importante. Fala-se muito em doação do rim e muita gente fala da importância disso. Todo mundo pode ou não? O tratamento da insuficiência renal crônica terminal, quando a pessoa não tem mais rim, você mantém o indivíduo vivo com diálise. É uma alternativa interessante. É o único órgão que tem uma máquina que se substitui, né? Mas o ideal seria se transplantar todo mundo. Então, para uma pessoa doar o rim, primeira coisa, essa pessoa que vai doar o rim não pode se prejudicar. Então, nem toda pessoa pode doar um rim porque ela pode ter algum problema de saúde que vá colocar em risco. Então, quando, assim, eu quero doar o rim para um filho meu, então eu vou fazer uma avaliação clínica para ver se eu sou saudável. Aí, uma vez que eu seja saudável, não vou me prejudicar doando um rim e não vou prejudicar a pessoa doando o meu rim. Olha, eu tenho hepatite C, doei um rim, passei hepatite C para a pessoa. Então, eu posso doar. Aí eu vou ver se eu tenho alguma compatibilidade com essa pessoa. Essa questão de compatibilidade para os rins, ela é mais simples... Compatibilidade não é questão de gênio, não, de se dar bem com a pessoa. É bom explicar aí porque evitar a rejeição, não é isso? Porque deve ter algumas características que você pega um órgão que facilmente você vai absorver. Tem coisas mais complexas, mas uma delas, sim, quem é tipo A doa para A, quem é B doa para B. E depois tem outros estudos um pouco mais detalhados. Mas, de uma maneira geral, você consegue encontrar doadores com uma certa facilidade e é o grande tratamento para quem tem insuficiência renal crônica. Olha o mundo dos rins, como tem coisa aí para você, né? Tani? É muita coisa mesmo. Doutor, tem assim, um mínimo de vezes que eu preciso urinar por dia ou não existe isso? Não, porque assim, os rins, eles produzem a urina. Vai gotejando. E ela para na bexiga. E a bexiga é o órgão que você armazena ou não. Então, você quase que não está mensurando a função renal. Tem uma pessoa que tem uma bexiga mais complacente, mais relaxada e consegue armazenar mais urina. Tem outras pessoas que entram no restaurante, onde é o banheiro, precisa urinar e tal, tem uma autonomia menor. Então, não está com vontade de urinar, urina, não está com vontade, não urina, não preocupe com isso. Atenção aqui, doutor Paulo Airosa Galvão do Sírio-Libanês, renomado nefrologista, prestando na linguagem do povo os esclarecimentos para extração de serviço público. O que tem aí, Carol Amaral? Doutor, a galera quer saber se o sal em excesso, ele pode prejudicar os rins. A galera gosta de sal, né? Na Bahia também. Gosta, é um tempero gostoso. Pode sim, e isso é uma coisa importante. Quando a gente fala de sal, é o tal do cloreto de sódio. Na verdade, o problema aí é o sódio. Ninguém vê sódio, né? Geralmente, as pessoas pensam no açúcar, na gordura trans, mas ali é o tal do sódio. O sódio é um problema mundial, tem grandes campanhas aí, porque quanto mais sódio, quanto mais sal, maior a chance de ter pressão alta. E a pressão alta, essa sim, é um fator danoso para a insuficiência renal, para a hipertensão, para a insuficiência cardíaca. Então, as campanhas de Organização Mundial de Saúde e tudo mais, quer reduzir mais ou menos a metade do que a gente costuma comer de sal. Olha aí, galera perguntando aqui. Solta aí, doutor Airosa. Olá, eu sou a Zélia de Campinas. Quero saber como fazer para descobrir se eu estou com infecção urinária. Opa! Tem de tudo. Assim, na lata, né? Deixa eu olhar para ela. Então, infecção urinária, o sistema urinário envolve rim, bexiga, uretra. Então, uma infecção no rim, chama pielonefrite, febre, é um negócio complexo, é uma infecção urinária. Infecção na uretra, clamídia, gonorreia, as uretrites, é uma infecção urinária. Mas o que ela está querendo dizer é a infecção da bexiga, é a cistite, que as mulheres têm muito mais do que os homens, jovens e tudo mais. Para saber se ela está com uma infecção urinária, primeiro, é o quadro clínico. Tem os sintomas, tipo, de dor para urinar, dor para urinar, urinar de gotinha em gotinha, pouquinho. Isso é o quadro clínico da cistite. E você confirma essa infecção com o exame de urina, a cultura de urina, para ver lá as bactérias, para crescer a bactéria e fazer o diagnóstico de infecção urinária. Aqui, doutor, outra coisa importante que todo mundo quer saber é a questão. Quem nasce com um rim, tem muita gente que descobre depois de 40 anos que tinha um rim só. Agora, quem tem que tirar um rim por questão de câncer, qualquer tipo de doença? O rim dá para ir, é que nem um avião que tem dois motores, dá para segurar com um só? Dá. Depende de uma genética, depende de alguns outros fatores, mas eu costumo dizer que o meu padrinho, que deve estar para fazer agora 91 anos, é a pessoa mais longeva da família, tirou um rim com 50 e poucos anos por causa de um tumor. Então, quem viveu mais e melhor na família tem um rim só. Então, daí já... Então, assim, se uma pessoa nasceu com um rim só ou teve que tirar um rim, ela deve fazer a lição de casa que todos nós deveríamos, mas aí com mais afinco. Peso, controle de pressão arterial, fazer exames periodicamente para ver se não tem nenhuma alteração clínica, cuidar de colesterol, cuidar de diabetes, cuidar de pressão e controlar o peso. E a maioria leva uma vida... Dor nos rins, dor nas costas se confunde muito, né? Muitas vezes o paciente vem no consultório, eu estou com dor nos rins. Falei, aí é a bunda, meu amigo, não é o rim. O rim está mais em cima, os rins estão mais ou menos na altura do cotovelo. Olha lá, o cara também nem sabe, ali está mostrando onde é que é. Às vezes você está com dor embaixo e aqui, você está reclamando, você vai ao médico e o médico e fala, não é aí. Outra coisa, então, é a dor aqui atrás que se confunde com lombalgia. Normalmente o rim vai doer por pedra no rim ou por infecção renal. São poucas as causas. Outra coisa é a seguinte, o cara fala assim, eu estou com uma dor no rim, aí eu tive que passar a tarde deitado para a dor melhorar. Se você está com dor de dente, você deita, melhora? Dor de ouvido, você deita? Então, assim, a dor, o paciente fala assim, é uma dor que não tem posição. Então, na altura do cotovelo, unilateral. Então, assim, quando eu vou entrar no carro, dói. Não, isso não é rim. O rim, ela dói em pé, fora, andando. Esse é o doutor Paulo Airosa Galvão, que veio aqui para prestar esses esclarecimentos para a galera. Aí você vê a atenção no nível de perguntas que o mundo dos rins. Está aqui o marido da doutora Dani. Ele também é médica, também, aguenta. Ele, como sou paulino, sempre alegre. Ele e o João. Obrigado, Paulo. E, João, até a próxima. Paulo Airosa Galvão aqui com o time do Faustão, galera.